Cidade de Luclique Tem transparência local e acesso imediato a qualquer documento pelos próximos 60 anos Centralizar tudo em uma única plataforma e dar a Deus aqui um monte de e-mails e mensagens espalhadas Acredite, quando você se confia, dá tempo de fazer tudo isso e muito mais para superar os desafios do dia a dia